Odeareis a cidade de Jericó, levando a arca consigo, darei sete voltas, seis voltas, e no sétimo dia, levantareis um grande braço, e a muralha cairá. Odeareis a cidade de Jericó, levando a arca consigo, darei sete voltas, e no sétimo dia, levantareis um grande braço, 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 Quem se sabe, noche proclas Santus, 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 Góminos, Eusas Santus, 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 Góminos, Eusas Flet me suge, noctiv, eusas Kindus, Santus, Góminos, Eusas Santus, 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 Góminos, Eusas Flet me suge, noitv, eusas Santos, 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 Domingos, Deus é o salão Santos, 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 Domingos, Deus é o salão Santos, 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 Domingos, Deus é o salão Quero adorar, quero exaltar e bem dizer o Teu nome, me abandona com o coração custado em Ti Senhor, quero adorar, quero exaltar e bem dizer o Teu nome, Tua presença me santifica quer adorar, quero exaltar e bem dizer o Teu nome me abandona com o coração custado quer adorar, quero exaltar e bem dizer o Teu nome Tua presença me santifica, Senhor quer adorar, quero exaltar e bem dizer o Teu nome me abandona com o coração custado quer adorar, quero adorar, quero exaltar e bem dizer o Teu nome Sua presença me santifica, Senhor Graças e louvores se dêem a cada momento 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 Jesus manso e humilde de coração Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Meus irmãos e irmãs nós estamos esta noite na presença do Senhor para orar na intenção das nossas famílias e rezando pelas nossas famílias orar por Ti pela Tua vida pelos Teus sonhos pelos Teus projetos esta noite nós queremos que o Senhor seja carinhoso com cada um de nós e que Ele nos tocando que Ele possa tocar a nossa família que você firme a sua atenção o seu coração nesta oração que vou fazer em nome de todos mas antes disso convido você a fazer a sua oração pessoal aqui está o Rei dos Reis o Senhor dos Senhores Jesus vivo na Eucaristia faça a sua oração pessoal e apresente para o Senhor qual é a muralha que tem que cair da sua vida esta noite para a honra e glória do Seu nome e não peça meus irmãos coisas pequenas peça coisas grandes porque o nosso Deus é grande porque o nosso amor o amor o amor Oh, oh, oh Pai, eu lhe agradeço por Jesus que morreu na cruz, não somente pelos pecados, mas também pelos meus temores, para me libertar de todos os males. Sei que Jesus veio ao mundo para restaurar a vida do homem. Para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Eu sei que Jesus me quer, são em corpo, alma e espírito. Senhor, te peço Senhor, que me faça esta noite renascer em seu amor, pela força do Espírito Santo. Senhor, tu sabes tudo da minha vida, mesmo antes de eu ter nascido. Obrigado por estar presente quando minha vida começou. Se o medo, doenças ou qualquer força do mal, que me vem pelo sangue ou geneticamente me foi transmitida enquanto eu estava no ventre de minha mãe. Liberta-me agora Senhor, lava-me com teu sangue e quebra toda maldição hereditária. Já te agradeço por estar ali presente, mesmo que o meu pai e minha mãe não compreendessem bem. Mesmo que eles não estivessem preparados para me receber. Toda e qualquer dificuldade na minha gravidez. Mesmo as rejeições, mesmo as rejeições, pois muitos vieram a este mundo. Muitas pessoas sentem rejeição. A mãe não queria, o pai não queria. Jesus estava contigo no dia do seu nascimento. E Ele te cura neste momento. Senhor, quantas coisas vivemos nos nossos primeiros anos de vida. Cura no nosso meio, as pessoas que foram separadas dos pais por causa da morte, de doenças. Crianças que foram geradas fora do casamento e sentem falta do pai ou da mãe. Cura essas pessoas agora. Cura Senhor pessoas aqui que não se sentem amadas. Porque nasceram numa família de muitos filhos. E você não recebeu o amor que precisava. Seus pais eram ocupados em trabalhar e repartir o tempo com tantas e tantas crianças. Derrama o teu amor no coração de cada um de nós, Senhor. Cura agora o nosso coração de toda mágoa. Toda tristeza. Senhor, eu vos peço, tira do coração de tantas pessoas que aqui estão. O sentimento de medo. Medo do escuro. Medo das quedas. Medo de animais. Medo de se perder. De se sentir sozinho. Medo de ser abandonado. Por isso você é uma pessoa tão ciumenta. Você tem medo das pessoas abandonarem você. Deus está curando você agora. Pessoas que tem medo de casar. Medo de trabalhar. Medo de andar sozinho. Medo de sair de casa. Cura Senhor Jesus. Toda síndrome do pânico. Liberta estas pessoas agora pelo poder do teu nome. Que uma gota do seu sangue caia agora na nossa cabeça e percorra todo o nosso corpo. Nos curando por fora e por dentro. Senhor, segura as mãos das pessoas que se sentem sozinhas. Principalmente pessoas que trazem traumas do tempo da escola. Tempo que você ficou longe dos seus pais. Isto fere o seu coração e até hoje. Traz consequências tristes para a sua vida. Cura Senhor. Pessoas que foram maltratadas. Por professores. Catequistas. Pessoas da igreja. Há pessoas que tem um coração muito ferido. Porque foram ofendidas por amigos, colegas. Por favor Senhor. Cure as mágoas que nós trazemos em nossos corações. O desejo de vingança. Liberta o teu povo. Senhor. Nós queremos lembrar agora da nossa mãe. Mãe que pode estar no céu. Ou do nosso lado. Cura Senhor. Toda dificuldade. De relacionamento com a nossa mãe. E o Senhor me mostra que aqui na igreja. Há muitos jovens com dificuldade de relacionamento com a mãe. Muitas moças. Muitas moças que brigam, discutem, gritam diariamente com a sua mãe. E Deus sabe a tristeza do seu coração. Porque você ama a sua mãe. E quantas mães choram quando os filhos não estão por perto. Por causa das palavras duras. Por causa das palavras duras. Da falta de carinho. Da falta de amor. De muitos filhos para com a sua mãe. Senhor. Senhor. Fica. Entre esta pessoa e sua mãe. Que entre estes dois corações. Possa fluir o verdadeiro amor. Jovem. Homem. Mulher. Peça perdão a Deus. Por todas as vezes. Que você decepcionou a sua mãe. Pelas vezes que você. Ofendeu a sua mãe. Deus está. Curando. O seu relacionamento. Com a sua mãe. E se por acaso a sua mãe. Está aí do seu lado. Em silêncio. Dê um abraço. E sinta um abraço. Daquela mulher. Que você sentirá. Muito. Muita falta. Quando ela não estiver mais aqui. E se for necessário. Peça perdão a sua mãe. Pela sua malcriação. Pelo seu nervosismo. Pela sua indiferença. Cura Senhor. O relacionamento. Entre filhos. E a sua mãe. Cura-me. Sara-me. Vem curar meu coração. Vem curar meu coração. Só tu podes me tocar. Só tu podes me curar. Senhor. Cura-me. 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 Senhor está pedindo a muitos filhos que aqui estão e que a sua mãe não veio hoje a missa, que você possa ao chegar em casa abraçá-la que você possa se ela não está aqui na cidade ligar para ela, mandar uma mensagem, escreva tudo que você sente pela sua mãe Deus está curando muitos corações feridos e nós queremos lembrar também dos pais sim Senhor muitos sentem falta do amor do Pai o Pai que foi muito bruto muito ausente o Pai que não te amou como você gostaria primeiro passo é você perdoar o seu Pai segundo passo é você pedir que Jesus fique entre você e seu Pai que o amor de Deus conserte todo o mau relacionamento que existe entre você e seu Pai peça perdão por todas as vezes que você magoou decepcionou o seu Pai e perdoe o seu Pai pelas vezes que ele te ofendeu que ele foi ríspido grosso indiferente quantos filhos nem conhecem o próprio Pai quantos filhos hoje choram porque o Pai já é falecido Deus está curando o seu coração Deus que é Pai está te amando no lugar do seu Pai Deus não é um Pai Deus é o Pai e se o seu Pai está aqui na igreja é o momento de você abraçá-lo talvez você não precise falar nada mas o seu abraço é o sinal do seu amor ao seu Pai e se ele não está aqui o abraça hoje ainda ou amanhã e não diga muitas coisas teu abraço vai aproximar você do seu Pai e se não é possível você abraçar o seu Pai por N motivos que você seja grato aquelas pessoas que na sua vida te amam cuidam de você zelam por você nós estamos esta noite te entregando Jesus a nossa mãe o nosso Pai rezamos também pelos nossos irmãos e irmãs e o Senhor está tocando profundamente um jovem que se sente muito infeliz porque você é filho único e o seu sonho era teu irmãozinho homem e irmãzinha o Senhor está tocando você e libertando de toda tristeza todo vazio que existe na sua casa todo desejo de ter alguém com quem compartilhar a sua vida Senhor nós te entregamos os nossos avós os nossos tios tias primos primas cada parente todos da minha família onde houve brigas divisões acusações rixas mal entendidos divisões inimizades ódio briga desejos de morte todo tipo de violência cura agora minha família em nome de Jesus quando as famílias divididas quando as famílias que não se reúnem quebra Senhor essas barreiras vem curar meu coração joga no jão esta muralha só precisas me tu nas nossas famílias Senhor sei que podes me curar Jesus cura-me sara-me vem curar meu coração ó Senhor meu Senhor vem curar meu coração só precisas me tocar sei que podes me curar Jesus e quando nós falamos de família nós não podemos esquecer dos nossos amigos e amigas porque são a nossa família afetiva sim Senhor Jesus nós entregamos os nossos amigos os nossos colegas da escola os nossos companheiros colegas de trabalho cada pessoa que se relaciona comigo toca e cura essas pessoas Senhor cura Senhor tantas pessoas com problemas de relacionamento pessoas que trazem o coração ferido cura Senhor toda pessoa aqui que se sente sozinha o Senhor está tocando em muitas pessoas principalmente numa moça que não tem nenhuma amiga você se sente completamente só e a prova que o Senhor está lhe dando de que é você é que seus pais sugeriram que você fizesse seu aniversário este ano e você disse que não queria na verdade não é que você não queria você não tem quem convidar o Senhor está curando o seu coração de toda auto rejeição de todo sentimento de solidão de todo vazio interior Senhor vem cura-me para-me vem tratar meu coração ó Senhor meu Senhor vem cura-me eu vou rezar devagar e você reza no seu coração Senhor te peço perdão por não ter te amado antes mas sim por ter te culpado por todos os meus fracassos culpado a Deus pelos erros dos outros culpei a Deus pelos meus sofrimentos pelas minhas dores pelos meus abandonos minhas revoltas meus vícios perdão perdão Senhor porque eu achei que Deus não se importava comigo achei que Deus não existia perdão Senhor pelas vezes que eu quis morrer me suicidar ou mesmo ser uma pessoa ruim maldosa vingativa perdão Senhor pelas vezes que eu deixei de rezar pelas vezes que eu troquei de ir na igreja por outros compromissos eu quero voltar Senhor eu quero ser um filho pródigo que volta a casa do pai e é recebido para um banquete cura-me Senhor de toda a falta de fé toda a falta de amor toda a falta de esperança cura-me sara-me vem tratar meu coração ó Senhor meu Senhor vem curar meu coração só precisas me tocar sei que podes me curar Jesus e o Senhor esta noite não quer curar apenas o nosso interior ele quer curar também o nosso físico se você está doente se você está sentindo dores físicas se você traz consigo alguma enfermidade use agora o poder da sua fé estenda as mãos para o santíssimo sacramento peço que feche a câmara bem na hoxa consagrada é o momento de cura e você que está no telão estenda a mão para o telão aí está Jesus você que está doente você que quer ser curado você que está com a operação marcada você que sofre dores com a sua mão estendida feche os teus olhos e diga para Jesus eu estou pronto para receber a minha cura Senhor cura-me sarame vem tratar meu coração ó Senhor meu Senhor vem curar meu coração só precisas me tocar sei que podes me curar Jesus reze comigo com a mão estendida para o santíssimo quem está doente Senhor Jesus eu tomo posse da tua palavra e a tua palavra me diz que sobre o madeiro da tua cruz estavam as minhas dores as minhas doenças as minhas enfermidades o Senhor sofreu para que eu fosse curado Senhor Jesus a Bíblia diz que de ti sai uma força que cura porque assim aconteceu com a mulher hemorroíça eu estou estendendo as minhas mãos coloca agora nas minhas mãos o teu poder de cura a tua unção a tua presença eu creio Senhor mas aumenta a minha fé com muita fé coloque a sua mão onde está enfermo em você se não é possível coloca a mão no coração fecha os teus olhos coloca a mão neste lugar sinta que a sua mão agora é a mão de Jesus Jesus como teu sacerdote o Senhor nunca me desamparou por isso eu tenho fé de orar porque milagres acontecem e em teu nome nós queremos profetizar cura aqui esta noite Senhor comece tocando nos problemas de cabeça problemas de raciocínio dores de cabeça enxaqueca insônia maus pensamentos toca Senhor nas nossas vistas toca Senhor no nosso nariz e tocando aí que todo o meu aparelho de respiração laringe faringe traqueia pulmões que tudo isso se abra a tua graça cura Senhor pessoas que estão com pneumonia e que talvez nem saibam pessoas que tem no pulmão a nicotina a poluição pessoas que estão com suspeita de câncer no pulmão toca Senhor os nossos ouvidos que só de bênção se enche a minha vida toca Senhor todas as pessoas com problemas de audição problemas de excesso de cera no ouvido problemas de inflamação toca Senhor a nossa boca a nossa língua a nossa garganta afasa de nós todo o câncer toda a inflamação toda a ferida todo o pus todo o sangramento toca Senhor os nossos ombros os nossos braços as nossas mãos tira toda a inflamação toda a falta de circulação toda a dormência toda a paralisia toca Senhor todo o nosso tórax todos os nossos órgãos vitais toca Senhor pessoas com problemas no coração problemas de respiração cura as pessoas que tem asma liberta as pessoas com vício do cigarro toca Senhor no nosso estômago pessoas com queimação pessoas que não conseguem digerir o direito os alimentos problemas de refluxo toca Senhor o nosso intestino pessoas com problemas nos rins problemas no pâncreas problemas de vesícula problemas no baço mulheres com problemas no útero coloca tua mão no útero mulher Senhor consagra este útero afasta toda a inflamação todo o sangramento todas as mulheres que sofrem de hemorragia cura Senhor tudo aquilo que possa estar na nossa região torácica cura Senhor e acalenta as mulheres que estão na menopausa mulheres que passam muito mal toque essas mulheres Senhor Senhor que a tua graça possa também recair sobre a nossa parte genital cura toda inflamação toda ferida todo caroço todo sangramento todo escorrimento tanto de homens mulheres como mulheres enfermidades nestas áreas e o Senhor vai tocar e curar você se isso não te levar ao pecado se isso não te levar a promiscuidade Deus está tocando muitas pessoas com alergia feridas a sua pele descasca você tem até vergonha de ficar perto de pessoas porque você exala um mau cheiro Deus está tocando em você toca Senhor em pessoas com problemas no ânus pessoas que nem procuram um médico de vergonha mas elas sentem dores tem sangramento caroços toca Senhor as nossas pernas problemas de joelho problemas na canela problemas na junta dos pés pessoas conferidas nos pés infecções que o teu sangue Jesus percorra o alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés nos curando nos tocando e nos libertando cura-me sara-me vem tratar meu coração ó Senhor meu Senhor vem curar meu coração só precisas me tocar sei que podes me curar Jesus estenda a mão para o Senhor e vamos fazer um grande silêncio agora neste lugar mas é um silêncio orante cada um apresente a Jesus a cura que você está recebendo agora você não vai apresentar o pedido você vai mostrar para Jesus a graça que você já tem receba meu irmão toda a graça toda a benção toda a presença de Deus na tua vida você não vai perder Deus está olhando para você esta noite Deus vai lhe dar a vitória seja ela qual for não desista de lutar Deus está concedendo a muitos o dom da fé você que duvidava tanto Deus lhe concede o dom da fé principalmente a um homem que recebeu hoje a rosa você estava longe distante da igreja e veio hoje Deus te toca lhe dando esta rosa rezemos Senhor Jesus muito obrigado por tudo que eu vivi aqui esta noite tudo que eu vivi aqui esta noite eu tenho certeza que eu saio daqui mais forte que eu saio daqui mais forte pois o teu poder está em mim nenhuma maldade nenhum pecado nada de mal me atingirá pois o Senhor tem me protegido o Senhor cuida de mim eu não estou só Deus é comigo Deus me colocará de pé esta noite eu tomo posse de toda a cura de Deus que é derramada agora no meu coração muito obrigado Senhor porque eu saio daqui uma nova pessoa eu saio daqui cheio de Deus cheio de esperança cheio de fé as coisas vão dar certo para mim Jesus as coisas vão se ajeitar na minha família Senhor o que o pecado destruiu Deus vai reconstruir Deus vai reconstruir esta maior palavra que Deus está dando esta noite para você o que o pecado destruiu na sua vida Deus vai reconstruir Deus é fiel diga isso para quem está do seu lado Deus vai reconstruir aquilo que o pecado destruiu eu tomo posse tomo posse da graça de Deus tomo posse da cura Senhor tomo posse da missão de anjim eu tomo posse da graça de Deus tomo posse da cura Senhor tomo posse da missão de hoje eu tomo posse da graça de Deus tomo posse da cura Senhor tomo posse da missão de hoje eu tomo posse eu tomo posse da graça de Deus tomo posse da cura Senhor tomo posse da missão de hoje bênçãos são derramadas a cada instante há sempre um novo milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeias romper as correntes quer libertar e curar todo aquele que crê eu tomo posse eu tomo posse da graça de Deus tomo posse da cura Senhor tomo posse da missão de hoje eu tomo posse eu tomo posse da graça de Deus tomo posse da cura Senhor tomo posse da missão de hoje bênçãos são derramadas a cada instante há sempre um novo milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeias romper as correntes quer libertar e curar tudo aquele que crê eu tomo posse da missão de Deus tomo posse da cura Senhor tomo posse da missão de hoje eu tomo posse da graça de Deus tomo posse da cura Senhor tomo posse da missão de hoje eu tomo posse da graça de Deus tomo posse da cura Senhor tomo posse da missão de hoje mais uma vez todos juntos eu tomo posse da graça de Deus tomo posse da graça de Deus tomo posse da cura Senhor tomo posse da missão de hoje eu tomo posse da graça de Deus tomo posse da cura Senhor tomo posse das bênçãos de hoje poderosamente vem Senhor com o seu amor onipotente 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 cura e libertação benção e restauração é tudo o que eu quero a tua a tua poderosa a tua poderosa em mim poderosamente vem sem tu com o teu amor onipotente cura e libertação benção e restauração é tudo o que eu quero a tua poderosa ação em mim age com o poder Senhor Jesus age com o poder Senhor aqui age com o poder age com o poder age com o poder Senhor Jesus age com o poder Senhor Jesus age com o poder Agir com poder, Senhor, aqui, agir com poder, agir com poder, agir com poder, Senhor, Jesus. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra. Quando estou em Tua presença, Senhor, minhas mãos te elevam. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra. Quando estou em Tua presença, Senhor. É Tua este momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. O brilho dessa luz que vem do Teu olhar, encontro o meu abrigo e meu lugar. E quando estamos juntos, entre nós está, passando em nosso meio a nos abençoar. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva. Se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra. Se alegra quando estou em Tua presença, Senhor. Se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra. Se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra. Em Tua presença, Senhor. Antes da oração final, um testemunho pequeno, mas que eu achei fantástico. Pode subir aqui a pessoa com o neném, criança. Aquela pessoa da pétala de rosa, que eu fiquei impressionado. Quando eu vou lendo aqui, a pessoa vai subindo. Padre Cristo e a Sua benção. Venho testemunhar o que Deus fez na minha vida. Sou casada há 16 anos. Quando me casei, meu sonho era formar uma família. Engravidei da minha primeira filha e me senti realizada. Pois iria ser mãe, mas tudo mudou. Minha filha nasceu de seis meses de gestação. Teve várias complicações e quase morremos nós duas. Foram anos de sofrimento para ela, para mim, para meu marido. Perdemos a conta de quantas cirurgias e anos de hospital. Me sentia muito triste devido às sequelas que ficaram. E eu me culpava, me achando incapaz por não ter levado a gestação até o fim. Em 2010, engravidei de novo e mais uma tribulação. Desta vez tive que sepultar minha segunda filha, que viveu 15 dias. E foi na aridez da fé que um dia em uma missa que o Senhor celebrou em minha cidade, decidi que minha vida iria mudar. Não lamentaria mais meus fracassos. Comprei o DVD, não desista de sonhar. Você nasceu para ser feliz. Comecei a ir na missa da família. Fiz meu primeiro cerco de Jericó em 2013. E fui no retiro de 2014. Mas foi no cerco de Jericó de 2014 que a graça veio. Bem no dia da missa da família, uma senhora ao meu lado ganhou uma rosa e me deu uma pétala. Cheguei em casa, coloquei-a dentro da Bíblia. No último dia do cerco, não me contive ao ver aquele povo dançando diante da arca. Com o passar dos dias, comecei a me sentir aliviada. Pensei, Deus ouviu-me às pressas e curou meus traumas. Mas Ele não deixa a obra pela metade. O Senhor acredita que eu fiquei grávida aos 41 anos? Desesperada por medo de passar tudo de novo. Pedi uma palavra de conforto. E quando abri a Bíblia, lá estava a pétala de rosa em forma de Nossa Senhora grávida. No livro de Samuel. Me agarrei na graça e tomei posse. Foi uma gravidez de alto risco e pouca chance de dar certo. Para a honra e glória do Senhor, meu filho nasceu com 32 semanas de gestação, mas com saúde. O nome não poderia ser outro. Temos a ele o nome de Davi. A obra é toda de Deus. Mas obrigado, Padre, pela missão e esforço em realizar o cerro de Jericó e tantos outros meios para evangelizar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Nossa Senhora, por tantas graças alcançadas. Deus sabe o que é melhor para mim. 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 Jesus sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para mim. não vai ver não, o pessoal pra ver tem que estar enquanto eu estou aqui fecha aqui, mas não vai dar não olha, é fora do comum fecha mais aqui é nublou né aqui deu não, volta um pouquinho volta um pouquinho, volta, volta aí deu, aí eu dei na minha gola branca aqui vocês que não estão vendo mas tem a testa o nariz, a boquinha o véu, Nossa Senhora sentada, grávida isso é uma pétala de rosa, fora do comum viu, esse é um sinal incontestável Deus abençoe oração do cerco de Jericó oração mais importante, antes disso, oração de São Bento a cruz sagrada oração de renúncia Deus Pai em nome do Seu Filho nosso Senhor Jesus Cristo que dê o poder do Espírito Santo preste o seu poder que dê as escadas de Deus e seus companheiros na verdade de Deus seja dado a mim para nós que fazem essa oração Senhor Jesus preste o seu poder que dê as escadas de Deus proteja-se por o povo e por o povo da minha nação em relação a nossos tempestados e dos dias de hoje preste-nos que rebe todas as horárias das condições vindas de nossos tempestados e dos dias de hoje Senhor Jesus preste-nos que rebe todas as horárias do egoísmo do ciúme dos vícios rebe Senhor todas as horárias que lhe vive contendas e indivíduas e remédios desentendimentos de soluções de tratamento de mal vida e de todos os tipos de desunião Senhor Jesus preste-nos que rebe as horárias das dificuldades financeiras falta de emprego dificuldades dos negócios dificuldades do trabalho falta de dinheiro e outros dificuldades quais foram Senhor Jesus peço-vos que quebre as muralhas das doenças sejam elas quais forem principalmente o câncer leucemia depressão síndrome do pânico AIDS dependência do álcool do cigarro das drogas da prostituição quebre Senhor as muralhas dos maus pensamentos principalmente pensamentos de suicídio insônia paz paz tristeza e todos os tipos de mal Senhor Jesus peço-vos que quebre toda ação de Satanás em nossa vida espiritual e faça com que sejamos totalmente renovados pelo seu sangue quebre as muralhas que impedem a obra de Deus em nossa vida e na nossa família eu tomo posse desta oração de renúncia e declaro que se Deus é por nós quem será contra nós em Deus eu confio e nada temo amém derrubando as muralhas a glória e aplauda o Senhor Muitas muralhas cairão com muitas muralhas cairão pela força da oração pela força da oração em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito em nome do Espírito de Deus aqui está o Exército de Deus em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito de Deus aqui está o Exército de Deus vem Senhor com bem entrega se gira e cor vem Senhor com bem entrega se gira e cor muitas muralhas cairão muitas muralhas cairão pela força da oração pela força da oração com a mão estendida acompanhemos o retorno da arca a promessa se cumpriu o Senhor caminha no meio do seu povo saibã 2 caminha no meio Amém. 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 Amém.